Domingo Eu já fiz de tudo o que pude e não posso esquecer Se você soubesse como estou vivendo Se você soubesse que a minha vida já não vale nada Que culpa tenho eu de gostar de alguém que já não quer nem me ver Eu já fiz de tudo o que pude e não posso esquecer Comigo vai! Olha, eu queria tanto Te dizer baixinho palavras lindas de amor Olha, eu estou chorando Mas sei que meu pranto não vai calar minha dor Lá, lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá... Show! A primeira lágrima, a primeira lágrima Se você soubesse como foi ruim Saber que o seu amor por mim chegou ao fim Logo agora eu fui compreender que a minha vida Não vivia longe de você, minha querida Quando você sorriu pra mim e disse adeus A primeira lágrima caiu nos olhos meus Quando você sorriu pra mim e disse adeus A primeira lágrima caiu nos olhos meus Liguei só pra ver se ela gostava um pouco de mim Mas logo fiquei sabendo que o que ela fez foi ruim Meu bem não me quer Meu bem não me quer Sem amor vou viver Não sei porque eu fui nela acreditar Pensei que o seu amor como fosse acabar E assim liguei só pra ver se ela gostava um pouco de mim Mas logo fiquei sabendo que o que ela fez foi ruim Meu bem não me quer Meu bem não me quer Sem amor vou viver Sem amor Secollflow Transcrição e Legendas Pedro Negri Caio Transcrição e Legendas Pedro Negri Crição quando vem Mas logo Esse garante